Cause I'm an Albatross Madder e Squadum, ok Bem, as que é, mande sua, vai ser um Squadum Ele foi para War Tone, no Level 16 Ah, pera aí Já sei Squadum, pronto Ó galera Ele tem 44 de HP 48 de Ataque 65 de Defesa De Ataque Surpresa Ele é 50 de Ataque Defesa em 64 Ataque não, Defesa Surpresa Ele é uma cidade de 45 No total, ele é 314 de poder, ok? Bom, vamos para o Arton É a evolução do Skoda, ok? Ele fica com 415 de poder, ok? Agora vamos para a última evolução do Arton Que é o Blastoise O Blastoise, ele é 530 E finalmente, a Mega Evolução Ele é 630 Mais 100, aumentado mais 100 Se ele ficar com a força total Ok, meu outro Pokémon é Poderia faltar, né galera? O Pidgey, um Pokémon do tipo voador Ele seria muito útil quando fosse voar Aqui nessa qualidade é do tipo normal e voador Não é muito útil nessa forma Ele é 1 no nível 18 O poder dele é de 251 Ele é 1 no nível 18 para Pidgey e outro O poder dele é que 349 É tipo normal e voador ainda Ok galera? Aí ele evoluiu e não é voo 36 para Pidgey Aí sim, ele é do meu tamanho galera Que ele é 1 metro e 5 O poder dele é 479 Velocidade muito alta Muito alto Bom, vamos lá E finalmente, a sua Mega Evolução Do tipo normal e voador 579 mais 100 Bom, não é tão forte quanto o Brastois Mas vamos lá Meu próximo Pokémon é Meu outro Pokémon agora é seu Meow Do tipo normal Ele não é tão forte Mas também tem uma grande velocidade E como sabe Uma das coisas do Pokémon é a velocidade Ele é 219 de poder Ele é voo 1 no nível 28 Aqui ó Para Pense Não é, não fica normal 440 E olha o tanto de velocidade que ele tem galera 115 115 115 Ok? Bom Pontos fortes Ele é forte contra o Fantasma E um lutador Ele é fraco Bom Normal é normal né? Ele é fraco contra o Fantasma e o lutador Ah, vou aproveitar e vou mostrar duas coisas também Beleza galera Ele é forte contra aço Mais ou menos Fogo Ele é forte Água Mais ou menos Gel Mais ou menos Ele é fraco contra planta e elétrico Duas vezes Duas vezes mais fraco Beleza galera O Pidge O Pidge Que é do tipo normal e voador Ele é muito fraco contra a Terra e Fantasma Inseto Ele é forte E em planta Ele é forte também Bom Ele é super 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 fraco Contra pedra Elétrico E gelo Bom No próximo Pokémon Não podia faltar né? Bonita galera Bonita Ele levou 40 Bem forte Em 410 E ele tem muita força no ataque E quando ele levou 1 Ele levou para a Rapidash Ele fica bem forte também No ataque Ele fica no 100 Ele é uma cidade que fica super rápido E ele é forte Contra Inseto Aço Fogo Mais ou menos Planta Gelo E fada Ele é forte contra isso tudo galera Aí ele é fraco Contra Terra Pedra E água Bom Já temos 4 Pokémon Na nossa lista Agora Vamos Ver Meu próximo Pesguero Meu próximo Pokémon Seria mais de carpa Bom Ele é um Pokémon inútil Aqui ó 20 de HP 10 de ataque 55 de defesa 15 de ataque especial 20 de ataque defesa E de velocidade 80 Total 200 Não é tão forte Ele evolui no level 20 Bom Mas quando ele evolui Para a Galia E é bem fácil de evoluir Sobe para 540 galera 540 E quando ele evolui Sobe para 640 Mas sim Bom Como vocês podem ver É mais forte que até com o Blastos Bom Agora eu vou querer um Pokémon do tipo Terra E vai ser o E bem Nesse galera Um Pokémon do Terra vai ser O Ione Ele evolui no level 42 E ele é bem forte 345 Não é muito rápido Não tem muito ataque especial Mas em defesa Ataque HP Menino Ele é bem forte E quando ele evolui Olha o tanto de ataque Que tem 130 105 de HP 120 de defesa 45 de ataque especial Que não é muito bom Nem de defesa muito bom É especial E de velocidade também não é muito bom Bom Esse aí é meu time né Pelo amor de Deus gente Não tá tão amelão né Apenas Eu vi no Google Só tá De 1 a 5 pontos Só tá 62 pontos Pelo que eu me lembro Bom Deixa aí no comentário Qual é o seu time Deixa um like Se inscreve Vou deixar o recado aí de novo Que tá aparecendo agora Agora